As duas, essa é a nossa máquina de lavar, se você já pesquisou sobre motorhome ou algo do tipo, você já deve ter visto essa máquina por aí Ela também é para residencial, o pessoal coloca dentro do banheiro para ficar mais fácil, ele já tira a roupa e já vem para lavar Então essa foi a máquina que a gente escolheu aqui, a gente pensou a princípio em não colocar, a gente ficou coloca, não coloca Primeiro por conta de autonomia de água, energia e espaço também Mas aí no fim a gente tem uma boa autonomia de energia, a gente acabou optando por um banco de baterias que vai conseguir suprir a nossa necessidade por bastante dias Nós também não vamos lavar roupa todo dia, a nossa caixa d'água também, se a gente tiver precisar de usar a nossa máquina A gente consegue usar a máquina, tomar banho, lavar louça, porque a nossa caixa d'água tem uma autonomia de 230 litros Então é tranquilo para a gente conseguir usar E ela consome quanto, Amor, que você viu aqui? Ela, se não me engano, é 35 litros por ciclo, então é muito pouco, é menos do que um banho, né? Exatamente, aí quando tiver um apoio ali de um posto de combustível, de gasolina que a gente consiga encher nossa caixa d'água Vai ficar muito mais simples achar um posto de gasolina do que um camping Para lavar roupa, né? Do que pagar um camping para poder lavar roupa de repente A funcionabilidade dela, com certeza, a gente vai ver na prática, né? Usando ela no dia a dia Mas eu acredito que isso vai ser uma mão na roda, naqueles lugares mais desertos que a gente vai querer explorar, né? Os lugares mais inabitáveis, né? E eu acho que vai dar uma autonomia para a gente Então o vídeo de hoje não é para falar como ela funciona na estrada, mas sim como a gente vai instalar ela no Bidu E aí em relação ao espaço que a gente comentou para vocês, a gente também optou por colocar ela aqui Porque a gente conseguiu um espacinho É claro que a nossa área de serviço vai ficar praticamente zerada de espaço para coisas nossas, assim Como roupa, tênis Mas a gente também nem tem tudo isso Mas a gente também não tem muita coisa Então, e aí como dentro lá a gente conseguiu um espaço razoável para a gente guardar tudo o que a gente precisa Então a gente vai colocar a nossa máquina aqui Vamos lá, revelando um pouquinho mais aí para trás Então ela vai ficar instalada aqui Essa parede aqui a gente fez um reforço, né? A Nô botou bastante Lzinho, tanto chumbado no chão quanto chumbado no metalon aqui em cima E na madeira da cama também, que é um compensado naval de 15mm Então ela está fixa de todos os lados para nesse chacoalho do carro E da hora que ela estiver lavando também para que não tenha nenhum problema aí de fixação Então agora nos resta o desafio lá E instalar ela aqui, vamos lá Ela é bonitona, não é? Já deixei nos comentários se você achou a nossa pequenininha bonita aí Conta para a gente, se você fosse fazer uma viagem do Chuaia ao Alaska a princípio Ou uma viagem ao mundo Se isso seria uma prioridade para você colocar uma máquina de lavar ou não Porque é muito variável, né? A gente também não sabe, é que nem a gente disse no começo do vídeo Se vai ser realmente, assim, aquela coisa essencial ou não Mas a gente optou por testar, então vamos lá, né? Parar de falar e instalar aqui Então vamos instalar, a gente está enrolando aí porque a gente está com receio de instalar Mas agora a gente vai Vamos lá Para começar, o que a gente tem que fazer para instalar ela? Eu estava lendo o manual dela, a gente tem que tirar essa capa Para tirar essa capa, ela veio com dois parafusinhos aqui, ó Então deixa eu desinstalar um daqui Vamos deixar aqui os parafusinhos para não cair E aí agora a gente tira Prontinho Tiramos a capinha da Mini Duo Deixa eu colocar ela aqui no chão Para ficar protegida Então essa daqui é a máquina de lavar Olha a quantidade de elementos que tem aqui nesse rolê, hein, mano? Mas beleza Deixa eu parar de passar as motos Como vocês sabem, a gente está construindo vidro na rua, né? Então não tem como a gente fugir do barulho dentro do rosto Não tem como a gente fugir Então aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer, segundo o manual Essa parte, bem legal dessa máquina, que o manual dela já veio com a afuração, ó Então essa parte para cima e aqui para baixo Aqui é onde vai ficar instalado a nossa... Vamos fazer os furos, né? Na parte de trás eu já coloquei também o enchimento com outra madeira Com outra madeira para a gente poder fixar os parafusos Os parafusos que a gente vai usar é parafuso com porca Nela veio parafuso de parede, né? Com broca Então aqui a gente optou por trocar e colocar com broca Com porca Com porca, porque a gente consegue dar o torque nela Isso, porque a gente consegue pressionar bem lá do outro lado, né? Outra coisa que vem nela também na hora da instalação é isso daqui, ó São essas borrachas que a gente também tem que colocar entre a madeira aqui Para ela não fazer muito barulho Então, mas tem tudo Ela vem completinha para instalação O que vem para instalar na parede é esse parafuso aqui, ó Só que a gente vai trocar por outro que eu não sei onde eu pus agora Mas daqui a pouco eu mostro para vocês Eu acho que deve estar por aqui Eu acho que está lá na frente Tudo bem, daqui a pouco a gente mostra Daqui a pouco a gente mostra para vocês Vamos instalar agora, fazer a parte da hidráulica dela Que essa daqui é o tubinho de entrada de água Então aqui que abastece, faz o abastecimento da água E aqui é o lugar que sai água Como chama? Água suja? Esgoto Água servida, né? Água servida, isso Já utilizou ali água com sabão e água de enxágue Mas é super tranquilo Deixa eu mostrar mais uma coisinha aqui no manual O manual mostra E ela é bem simples Porque as únicas duas coisas que a gente tem que fazer É colocar a mangueirinha de entrada de água E a mangueirinha de água servida Que é a água suja que sai dela e pronto E é bem fininha, por sinal, né? Bem fininha Olha, bem fininha mesmo Então vamos lá Então já prendemos a máquina E eu vou mostrar pra vocês aqui do lado de dentro Como que ficou Como a Ana tinha dito, né? A gente trocou os parafusos Porque os parafusos que vieram na máquina Eles são pra parede, né? Então eles vêm com a bucha pra parede E não era o nosso caso aqui Então o que a gente fez? Nós compramos uma bucha de pressão, ó Vou tentar filmar bem de pertinho Não sei se vai ficar bem nítido Mas é uma porca que ela vem com uma borracha dentro E aí ela dá pressão E aí uma vez ela colocada Mesmo com a vibração do carro Não tem risco dela rodar e cair de repente, né? Então a gente colocou aqui, ó A gente já tinha feito esse reforço atrás Com as vigas de madeira aqui, ó Essa placa é 15mm naval 15mm naval, aquela também E aqui é uma ripa... Ih, não lembro de quantos milímetros Quantos milímetros? A ripa? É A ripa é de 2,5 2,5, isso E aí foi isso A gente passou o parafuso então A gente teve que comprar um parafuso um pouco maior também Pra passar essa quantidade de madeira Colocamos a arruela e a porca de pressão aqui do lado de dentro E aí eu vou mostrar pra vocês lá do lado de fora Como que ficou Ah, só um detalhe Eu fiquei segurando aqui dentro com essa ferramenta aqui, ó É uma chavinha 13 que a gente usou Isso, uma chave número 13 E aí eu fiquei segurando aqui Enquanto a Nô deu a pressão lá do outro lado com a outra chave Deixa eu ir lá do lado de trás e vou mostrar pra vocês Pronto, e aqui do lado de trás ficou assim, ó Os parafusos com arruela também Do lado de trás aquelas bolachinhas de borracha Que a gente tinha mostrado pra vocês Então ele veio um parafuso aqui O outro ali embaixo O outro aqui e outro aqui, ó Então ela tá bem firme agora aqui E a gente colocou já também a mangueirinha do ducto Opa, cadê? A mangueirinha aqui do ducto de água, ó E a saída de água também Deixa eu ver se eu consigo colocar a câmera aqui E agora o que vamos fazer é fazer um furo no chão Pra passar essa mangueira de saída de água pra nossa caixa de água servida Então vamos lá Coragem mais uma vez pra furar o chão O que você quer mostrar? Ó, a gente vai usar pra furar o chão A gente não vai usar uma serra copa A gente vai usar essa pecinha aqui, ó É a número 19 Que dá exato É porque a serra copa que a gente tem Ela é muito grossa Então vai ficar um buracão Então a gente vai usar essa peça aqui Ó, e aí ela dá certinho, ó O mesmo tamanho E aí vamos lá Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai fazer isso aí, irmão Vamos lá A gente já fez as medidas O que eu fiz? Cadê o pauzinho? Eu usei um pauzinho pra ter a certeza da reta aqui Então a gente quer fazer o furo da conexão da máquina Aqui no meio Aqui vai ser o respiro dele Opa, desculpa Opa, você tá batendo pauzinho É, por que a gente não vai pôr aqui embaixo? A gente tinha pensado no início do projeto Em colocar embaixo da máquina aqui atrás Só que aí ele bate certinho na caixa de água servida, né? Já mostramos a caixa de água servida aqui, né? Então a gente vai ter que puxar esse caninho aqui pro lado Pra ficar uma forma organizada De fácil o manuseio Ele vai ficar assim, ó Aqui do lado Então a gente mediu aqui Deu em torno de 65 centímetros daqui até lá Então eu vou usar uma broca pra furar ferro, ó Então ele fura ferro e madeira Vou fazer o furo Ter a certeza do furo quando chegar lá E depois eu vou usar uma outra serra Que aí eu mostro pra vocês Mas agora eu vou fazer o primeiro furo Isso significa que tem tensão no ar, viu galera? Todo momento de furar a lateria É aquela tensão Será que ela chega até o outro lado? Ah, ainda tem essa, né? Ó, chegou aqui, ó Aqui é a lataria já Ah, então vai Então deixa eu só medir uma coisa Tem um dedo aqui Um dedo? Aqui então esse espaço que ficou o nosso Piso de 15 centímetros Mais um e meio Mais dois e meio de isolamento térmico 15 milímetros 15 milímetros 15 centímetros Não, 15 centímetros Imagina 15 centímetros Foi-se Foi-se, vamos lá embaixo, galera Prontinho, conseguimos fazer o furo ali, ó E deu pra fazer com essa pecinha aqui, ó Deu pra fazer A gente só teve que fazer o furo com a furadeira antes E aí fizemos uns outros furinhos do lado E a gente conseguiu fazer, então O corte com esse daqui Pra ficar do tamanho certinho, ó Agora a gente vai pintar a lataria lá embaixo Onde a gente cortou E passar esse caninho aqui Conseguimos passar aqui a mangueirinha, ó Aqui tá desse jeito Porque eu pintei com spray E passei um verniz em cima Então esse branquinho aqui em cima é o verniz E aqui ficou certinho a mangueirinha, ó Da caixa d'água E aí ela ficou aqui E com a conexão aqui, ó Na caixa d'água também ficou certinho Então agora eu vou passar a PU aqui Pra evitar a entrada de água de baixo pra cima, né No caso, pro nosso assoalho E também pra não ficar vibrando E roçando essa mangueirinha aqui na lataria Mas deu certinho A Fê acabou de mostrar lá embaixo como ficou, né A gente usou isso daqui que a gente pintou de preto A gente comprou ele, era prata Aí a gente deu uma lixada E pintou com um tipo de spray que é esse De alta temperatura, né Tá, esse aqui é um spray preto de alta temperatura Então a gente tampou pra fazer o acabamento aqui Então ele ia ficar assim, ó Deixa eu mostrar pra vocês Assim, ó E aí também não fica feio, né Mas a gente tinha isso daqui A gente já tinha pensado nisso Pra fazer um acabamentinho bonitinho A gente pintou de preto Porque a parte daqui de trás é toda pretinha, né Então ficou assim Aqui a alimentação de água Da máquina Que ela vem aqui A gente colocou um Tzinho Aqui a gente tem um registro Que a gente já tinha mostrado, né O abre e fecha Direto da bomba Ela sai e alimenta a água E depois alimenta a casa Então a nossa máquina Tá instalada Assim que a gente fizer o teste A gente mostra pra vocês Não sei se vai dar pra ver Mas a máquina já tá batendo aqui Bonitinha Falta 10 minutos E tamo fazendo o teste aqui Por enquanto tudo funcionando direitinho E a Nô ainda tá fazendo um cafezinho Com a cafeteira lá dentro, hein E vai botar pra bater Deixa pra secar Fiquei no vácuo Fiquei no vácuo Fiquei no cafezinho ainda Pera aí Nosso consultor aqui Tá falando que o consumo É baixo da máquina Quase nada O que aquilo significa? É a corrente que tá consumindo a máquina 400? Não, ali deu 40 miliampéres 50 miliampéres Mas ela durante o fluxo aí Tá numa média de 300 miliampéres Aí, quando liga a cafeteira são 9 amperes Aí, pra quem tava com a dúvida então Sobre a máquina de lavar Queria saber quando a gente vai fazer o teste Tá aí o primeiro teste Agora Pode ligar a cafeteira aqui? Pode ligar Pode ligar Amor, você vai querer longo ou curto? Longo Longo A máquina já tá centrifugando E ela nem tá tremendo E o carro nem tá tremendo também Tá de boa, né? A gente vai fazer a secagem também Pra testar como ela vai se comportar As baterias Também o inversor Então daqui a pouquinho A gente vai testar a secagem dela também Até pra secar as roupas É... Deu uma boa secada Ainda tá um pouco úmido Mas a gente colocou só 30 minutos E acho que a gente colocou mais roupa Do que deveria, né? Mas deu certo A gente conseguiu ver Como é que tá se comportando aqui O sistema elétrico Como que tá funcionando As baterias direitinho Já perdemos o medo Então sucesso Maquininha? Cheque Levou tudo, cheque Então é isso, galera A gente tá mega feliz Que a nossa máquina funcionou direitinho Como vocês viram aí, né? Ela usou bem pouquinho água Bem pouquinho energia A roupa ficou bem cheirosa Pouquinho sabão em pó também? Pouquinho sabão líquido Não em pó Ah, é E... Mas é isso A gente tá bem contente com o resultado Acreditamos que isso vai ajudar bastante Na viagem A instalação ficou ótima também Deu tudo certo ali na água Que foi pra caixa de água servida também A máquina não balança muito o carro Na hora de centrifugar É o momento que ela balança mais Mas mesmo assim Nada que tirou nenhum parafuso do lugar Ela ficou bem presa Não saiu pulando por aí Nada disso Então estamos muito felizes, né? Então já deixa seu like aí Já se inscreve no nosso canal Se você ainda não é inscrito Pra acompanhar nossa aventura Que em breve estaremos caindo na estrada E indo aos extremos das Américas Do Ushuaia ao Alasca E se ficou alguma dúvida Deixa aí aqui nos comentários Que vai ser um prazerzaço Pra gente responder Com certeza Então a gente se vê no próximo vídeo Tá chegando no final Tá chegando No reta final Os vídeos da montagem do Motorhome Então vamos lá Nos sigam pro próximo vídeo E pras próximas aventuras É isso aí Tchau